Quando tu sair daqui, eu vou te mandar uma mensagem no celular, uma localização, um endereço exato da tua próxima etapa e o que tu vai ter que fazer. Pode sair daqui, seguir as coordenadas que teu técnico tá esperando pra tua próxima etapa. Pouco demais, cara, pouco demais. Eu vou fazer uma parada aqui agora, que eu tenho certeza que vai te almarro de boca aberta. Cadê a área que eu tenho? Não, 5kg de pra não andar pra semana inteira, só. Por que não andar pra semana inteira? Ai, tá ruim? Nossa senhora, verdade, né? Que ruim tá essa aí, né? Mano, a gente vai ter aqui no mercado outro envelope. Agora a gente tem que achar o mercado aqui dentro, né? Ai, meu Deus, mano, tá brincando aí, né? Pera aí, pera. Ele falou que era perto do tipo de pão que eu gosto. Mas ele tava em cima, pô. Aqui, pera aí, tem uma parada aqui. É outro envelope. Mas não gosto de envelope, né? Tem que saber como que ele deixou aqui dentro. Mano, não tem nada. Ah, mano, não tem nada, pô. Ah, não, não, pera aí, pera aí, tem sim. Ah, ele tá de sacanagem, pô. Não dá, não dá pra fazer. O que você acha que é? Bom, a gente tá no mercado, é alguma coisa relacionada à dieta, certeza. Não vai dar pra fazer, pô. Se for só isso, não vai dar pra fazer. O quê? Cadê? 100 reais pra dieta da semana. 100 reais pra dieta da semana. Semana grifado e com dois pontos de clamação ainda. 100 reais pra dieta da semana. Acho que nem pra mim que come pouco dá. Não, ferrou, cara. Ferrou muito, muito. Tipo, porque... Não dá pra saber. Ah, acho que é melhor parar de gravar com a câmera. O que você acha? Para de gravar com a câmera. Mano, a gente tá gravando pelo celular agora e tá gravando, tipo, meio disfarçado porque, tipo, a gente tá gravando no mercado e não pode gravar no mercado. A gente sabe como que é e tal. Mas é o seguinte, ó. O Manu mandou 100 reais pra dieta da semana, velho. Tipo, nem você come pouco, Patrício. 100 reais pra dieta da semana é pouco demais, cara. É pouco demais. Ele não vai querer que eu, tipo, compre os alimentos que ele passa normalmente, né? Não faz sentido isso. Porque se ele mandar os alimentos que ele passa normalmente, tipo, não vai passar pro dia, cara. Não, vai passar pro dia sim, mas é pouco, tipo... Tem variedade, tem bolinho, tem salmão, tem... Não dá. 100 reais não dá. Vamos supor que eu fosse montar a minha dieta com esses 100 reais. O que... Já ia ser difícil pra caramba, filho. 100 reais só pra montar a dieta da semana é muito difícil. Porque, ó, vamos considerar que tem que comer 2.5 gramas de proteína por quilo corporal. Vamos considerar... Não é uma quantidade de alta... Beleza, é de boa. É uma quantidade legal. 2.5. Eu tô com 95 quilos agora, vai. É... Ai, vai dar... 800 gramas de frango por dia? Mano, é quase 1 kg de frango por dia. Vamos ver quanto que... É. Vamos considerar que seja 800 gramas de frango por dia pra bater o quanto que eu preciso de macro em relação à proteína. Vamos considerar, não. É bem próximo disso aí, na verdade. Ah, onde é o preço do frango? Lá, né? É, vamos ver o peito congelado normal. Rapaziada, é o seguinte. Enquanto ninguém mandou a gente parar de gravar, a gente vai arrancar a câmera, né? Pô, aí já fiquei legal, hein? Já fiquei legal, ó. Porque, ó, porque eu tava considerando, cara, que o peito de frango aqui ia estar mais ou menos uns 12 reais, 12 e pouco. Cadê o celular? Vamos lá. 800 gramas de frango por dia, são 7 dias na semana. 7 vezes 8, 56. 5 quilos e 600 de frango na semana. Então dá 10, 50, vezes 5, e 100. De frango vai dar quase 60 reais. Caraca. É. Não, então não dá pra caraca, pô. Não, não, não. A gente tem que considerar também que eu não preciso. Eu tenho 100 reais pra comprar a dieta da semana. Mas eu tenho a Growth, e a Growth eu não gasto. Ah, sim. Eu tenho o Whey, pô. Uma coisa que não dá também é pra ficar tomando o Whey dia todo. Então, mas dá pra fazer o seguinte, isso aí o Manu vai se ferrar. Porque ele não, ele não, não sei se ele considerou. Ou talvez ele já tenha considerado. Eu fiz a mãe esperta pra caramba, ele deve ter pensado que usar isso. Então tá. 60 reais de frango, beleza. Tem que ter sal, mas se eu colocar tudo que eu tenho que ter, não vai dar pra pegar. Vou ter que pegar tipo a manteiga, o azeite pra passar na frigideira. Ah, that's basic, meu filho. Qual que é o basic aí? Fala aí. Eu vou usar a gordura do quem? De onde? Oi? Eu vou usar o óleo do quê? Ah, sei lá. Eu vou usar um óleo mais barato, não sei. Você só tem 100 reais. Não, então pera aí, arroz. Vamos lá no arroz. Primeiro vamos no carbo. Eu acho que o arroz vai ser o mais caro. Hoje em dia o arroz é o que tá mais caro. Não, mas o arroz eu pego o arroz de 5 quilos. Eu já resolvo minha semana inteira, pô. Vamos pegar um carrinho, porque... Beleza, tá certo que ele mandou a gente pro supermercado, né? Mas. Mas. Eu não tava esperando que eu ia comprar nada. Patrick, mostra aqui pra mim, por favor, o esmero. Olha só. Ele botou um envelope brabo pra caramba pra me dar num pedacinho de papel escrito 100 reais na dieta da semana. Ele não podia ter mandado a mensagem, não? Não podia ter mandado no WhatsApp, ó. Vai no mercado e você vai ter 100 reais pra comprar a dieta da semana. E o Correia de complô com ele, né? É. É o outro. Deu arroz. Arroz, arroz. Vamos procurar arroz, então. Puta merda. Aí lascou, né? Porque o arroz tá 20 conto, mano. 5 quilos, velho. Tá falando. Tá, não, então pera, ainda dá. 20 arroz, se eu comprar os 5 quilos, eu tô safo de grande parte de carro, pelo menos pela parte da semana. Quanto tá o quilo da banana? Não sei. 4, 5 reais. Só confirmar uma parada aqui. Considerando aí, rapaziada, a quantidade de proteína que tem a cada 100 gramas de frango, a gente vai conseguir tirar pelo menos aí, é... É, mano, dá 800 gramas de frango. Quer ver? 28 a 20... É 28. Eu vou considerar 28. Vai dar mais ou menos, mais ou menos aí, rapaziada, uns 850 gramas de frango por dia. Então é um pouco mais de 60 reais. Tá. Considerando que o arroz tá 21 reais, o mais barato que eu tô vendo aqui, cara... Mas você vai precisar de 5 quilos mesmo? Não tem como eu pegar menos, né? Ah, de 1 quilo, por exemplo, se você... Mas aí é muito mais caro, pô. Se eu pegar 4 de 1 quilo... Então, é isso que eu tô falando. Se você... Vou pagar 20. Você vai usar mais de 2 quilos na semana? De arroz? Não, tipo, 5 quilos é bom que eu ganho no custo-benefício. E eu garanto pra semana, porque, cara, é muita refeição de carbo durante o dia, tá ligado? Uhum. Que é mais a hora que a gente vai fazer o off, que eu tô considerando que ele vai colocar esse aí agora. Então, beleza. Ó, contabiliza aí, Patrick. Cadê o 21? Aqui. Contabiliza aí, 21 reais. 21,95, 22 reais. Sim. Agora eu vou matar da banana. Cara, o ovo eu não sei se eu consigo usar, se eu consigo levar, hein, cara. O ovo tá 14,59, não vai rolar. O ovo tá caro pra caramba. Mas, manos, ó, uma parada que eu uso bastante, né, sempre usei. Principalmente quando eu não tinha condição. É banana, né? Saboroso, fruta, beleza, sal pra caramba. Só que eu não sei quanto tá o quilo da vanta. Se eu conseguir levar uns 2 quilos de banana... Por incrível que pareça, Patrick, eu acho que vai ser isso aí mesmo. Quer ver, ó. 2 quilos... Cada quilo tá 5,15. Então, dá 2,30. É 10,30. Eu falei que vai dar... O farango tava quanto? 10, né? 10. Então, vai dar... 65 no máximo. Misturando... Tá mais, 65. Nossa, 98 reais. 98,3. Pra comer... Pera, dá pra comprar um pouco. Será que vai comprar sal? Eu não vivo sem sal, não. Não, mas será que vai ter dinheiro pra comprar o sal? Porque se tiver dinheiro pra comprar o sal, sal veio a dieta, mano. Vou ter whey, eu vou ter banana... Ai, caraca, seria perfeito se eu tivesse aveia, mano. Não, dá, dá, dá. Dá sim, mano. Pegou o sal, resolveu. Eu preciso de pouco, bem pouco, bem pouco. Aqui, salvou. 1,39, porra. 1 quilo de sal. Cara, agora, peraí, 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 peraí. A gente montou a dieta sem precisar do whey, cara. Sem considerar o whey. Ou seja, se eu colocar o whey na dieta agora, eu consigo levar mais coisa, ele não vai entender nada. Então, peraí, 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 peraí. Vamos ali, vamos ali, vem cá, vem cá. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma parada aqui agora, que eu tenho certeza que vai deixar o Manu de boca aberta. Vamos lá pra casa. A gente terminou aqui, eu já sei que vai dar tudo certo. Ele se ferrou se ele achou que era uma menção impossível. Vamos lá pra casa, a gente vai fazer uma parada aqui, eu tenho certeza que vai deixar ele de boca aberta. Lá o mostro, vambora. Então, ó, aqui, finalmente, chegamos. Tá aqui, seu envelope. Você deixou em cima da prateleira de pães, depois de passar pela adega. Logo após os pães que eu gosto, que você sabe que são bem caros. Pegou o pãozinho lá? Não, eu não peguei pãozinho. Olhei, senti vontade, inclusive, mas não peguei. Aqui, segue a nota. Cadê o troco? Valor. Não, o troco foi no débito. Foi no débito. Ó, aí tem 90... Pode olhar, pode conferir aí agora. Você não me deu direcionamento nenhum sobre o que você ia comprar. Então, imagina, tipo assim, ele vai começar o off agora. Deixa eu ver exatamente o que eu pedi da tua dieta aqui. Pode olhar, tá? Quanto de banana? Dois quilos. Dois quilos de banana aqui? Dois quilos de banana. Tá bom, vamos ver. Ah, comprou sal, esperto. Comprou óleo? Então, não é que eu não lembrei do óleo. Lembrei do óleo. Eu sabia que ia ter que usar. Fiquei pensando, será que ele vai ter lá, será que ele não vai ter? Eu tentei arriscar... Aqui tem carne, tem um monte de coisa. Eu sei que vai ter tudo. Porque, tipo assim, o óleo estava... O óleo estava usando tão essencial como uma frigideira, por exemplo. Entendeu? Aí eu pensei, não, o óleo é alimento. Então, eu teria que encaixar. Não tinha como encaixar, eu não pagaria. Então, eu tive que ser no meio hardcore. Vai ser o desculpa, a Dikimê já falou. Vai ter que ser... Vai, vai fazer. Você pode fazer no air fryer, se você quiser. É. Eu tenho a opção de fazer, é. Vai ficar menos saboroso. É, vai ficar menos saboroso, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Sem cebola e sem alho também. Só o sal. Só o sal. 5 quilos de arroz. É, o arroz vai sobrar. Isso é bom. Cara, o que eu acho que vai fregar, hein? Eu sei exatamente quanta proteína que eu pedi pra você. Aqui tem o quê? 1 quilo? Velho. 1, 2, 3, 4. Cadê a reza, proteína? Não. Não, 5 quilos de frango não dá pra semana inteira. Você é louco? Por que não dá pra semana inteira? Não dá, cara. Porque a quantidade era pra pelo menos, pelo menos uns 7, 8 quilos de peito de frango. Calma, 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 calma. Aí tá fácil, né? Não. Não passa a forma. Não, calma. Já começou o cutting, então. Vai começar a passar a forma. Calma, respira, respira, então. Eu tinha que encaixar tudo dentro da dieta certinho, certo? Eu tinha 100 reais pra fazer as compras da semana. Você tinha 260 gramas de proteína pra comer por dia. Eu queria que você tava comprar água. A água faz parte da dieta. Eu preciso me hidratar. Eu tenho que chorar bastante aqui. Deixa um baldezinho lá. Então, eu não preciso comprar água, porque a água tá... Então, certo? Eu não preciso. Já que eu posso não comprar coisas que eu tenho ou usaria, porque eu tenho água na torneira, aí veio a inteligência master, né? Com o carbo, você vai ver que com o arroz até passa, mas se for botar a banana, não passaria. Eu posso usar pra latinose, que a Growth tem. E em relação à proteína, meu amigo, eu já vi que você tem aqui. E eu tenho em casa, eu tô usando aqui pra pura ilustração, acho que você fala que eu não tenho lá em casa. Olha a cara dele, olha a cara dele, papi, olha a cara dele. E como eu vi, eu posso usar o Whey pra diminuir. E como eu vi que você tava muito nervoso, muito estressado, eu ainda trouxe um chocolatinho pra você, porque sobrou dinheiro, meu amigo. Tirou a onda, né? Vamos ver se eu ia ficar feliz comendo só arroz até. Não, mas isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não. A partir do momento que eu trouxe, que eu vi que o Whey tava de boa, dava pra encaixar, eu cheguei o mais próximo possível dos 100 reais, que deu 97,64, e eu te dei o seu desconto pra você comer um chocolatinho hoje, porque eu acho que você tá muito nervoso aí, né, mano? Fala aí. Gostei de ver, hein? Agora você foi esperto. Mas agora foi um sério. A parada do chocolatinho foi pela brincadeira mesmo, de fato deu pra fazer, porque eu encaixei o Whey e tal. Era isso que você queria, era isso que você tava esperando? Eu esperava que você, né, você definiu que você vai comer a semana inteira, é isso que você vai comer, né? Você vai me fazer comer tipo isso aqui a semana inteira mesmo? Cara, você vai precisar, sabe por quê? Lembra que quando a gente começou a trabalhar, você comia só tilápia, arroz, pão seco, e mais nada? E aí quando a gente começou a trabalhar, comecei a deixar a dieta mais flexível, mais solta, e você tinha medo de confiar e comer, correto? Mas aí agora tá uma putaria, é bolinha Ana Maria, Não, não, calma aí, é bolinha Ana Maria, é pé de hamburguerzinho todo dia porque não deu tempo de cozinhar, é uma carninha vermelha gostosinha, é um pãozinho com requeijão, você perdeu um pouquinho a essência, eu não quero que você sofra. Não, concordo. Eu quero que você retome aquilo que você era no passado, porque depois a gente volta e inclui gradativo. Se você conseguir comer a semana inteira arroz e frango, não que eu seja a favor só disso, mas agora você vai precisar para recomeçar como você era lá no passado, daquele espírito que você tinha lá quando a gente começou, porque senão fica muito fácil, entendeu? Você vai ter a semana inteira para se provar para mim, e a dieta é tão importante quanto todo o resto. Cara, de verdade, foi até muito maneiro fazer essa parte, entendeu? Porque foi bem coisa de filme que você mandou, cara. Você mandou, tipo, eu não sei como você fez para colocar o envelope lá com quem, quais são os seus contatos aqui. Mas foi muito maneiro, tipo, chegar, passar lá, encontrar a parada do mercado e quebrar a cabeça, porque a gente fez os cálculos de Marco lá na hora, na verdade, entendeu? Foi bem no limite, né? Se não tivesse a Growth junto, mano, não ia rolar, não ia dar. E aí, tipo, ia ser foda mesmo. Mas aí, aquela coisa. E acho que se você botar para contabilizar na ponta do lápis, e for o E concentrado pelo valor que estava o frango ali, proporção de proteína, dar elas por elas, cara, dependendo da situação. Eu falei para ele, falei, cara, eu só não vou bater a proteína toda semana com o EI, porque também não, né? Eu preciso de outros... Você é uma palhaçada, EI. Mas você foi inteligente, a situação dos problemas eu não estava esperando. porque eu sabia que não ia dar o valor, entendeu? Mas eu queria ver você se virar. Eu até achei que você ia tentar castar em outro lugar, pedir dinheiro no semáforo, alguma coisa assim para ver. Não, realmente... Cara, é verdade. Cheguei a pensar, cheguei a pensar. Achei que você ia fazer isso, mas no final você veio com uma estratégia mais inteligente, entendeu? Mas é que você não tem noção do que eu passei hoje, Guia. Por quê? Você não tem noção do que o Correia amassou hoje. Você não tem noção. Foi muito verdade. Eu saí de lá, tipo, direto para o mercado para poder fazer, entendeu? E, tipo, eu já estava lá cansado, eu não ia ficar, tipo, caraca, sair daqui, procurar e tal. A estratégia do... A etapa do mercado teve um bônus extra, 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 porque eu nem esperava que eu ia encontrar o Correia e eu ia ser amassado igual fui, tá? Você também mandou muito aí. Você foi genial. O Correia falou que era para falar? Ele conseguiu entrar na tua mente e te motivar? É. Porque, tipo, eu acho... Na hora que eu cheguei, eu achei que chegar lá é trocar ideia com alguém só. Chegou, falou muito, me falou muito sobre o momento dele, sobre as lesões dele. Eu acho que era por isso que você direcionou para ele também, né? Sim, o cara é fantástico. É, por isso que você direcionou para ele. Na hora que ele chegou, que ele se mostrou o Correia, eu falei, cara, já sei que é porque era você. Aí trocou a minha ideia. Aí no final ele falou, pô, e agora já falou para caramba e tal, queria te convidar para fazer um treino comigo. Eu falei, pô, vambora. Eu não achei que ele ia te treinar, cara, porque ele estava se recuperando de lesão. Eu não achei que ele ia te treinar. Caralho, que top, né? Ele veio com sangue no olho e com bom grado do caramba. Não só ele, como o Felipe também. O Musculação Pacha Preta. Você quer saber quem é? Conheço, claro. Eu acompanho. Técnico demais também. Cara, os caras me amassaram. Toma aí para o vídeo depois. Para ver quem gostou. Os dois são fantásticos, ele tem motivação. Fala para mim. Superou as expectativas? Superou. Superou. A primeira fase, né? A segunda é você comer agora. Tá acostumado a comer duas, três vezes por dia e uma refeição e um hamburguerzinho? Agora pode preparar teu arroz e teu frango aí que tem dieta para preparar. Quanto de arroz e quanto de frango? Cara, eu tenho que pegar tua dieta ali, mas você vai ter que fazer facilmente umas duas xícaras cru, né? Pode fazer na panela ali. E o frango... Se liga. O frango vai dar pelo menos 900 gramas crua, né? Como você vai ter whey, acho que 700 gramas crua agora já dá para você preparar. Se você quiser deixar tudo pronto para ir comendo ao longo do dia ou quiser fazer fresco, o gás eu não vou cobrar de você. Não, fechou. Eu passo aqui, separo direitinho, jogo na geladeira, que o tempo eu li e já não vou comendo. Tá, quando o senhor comer, me avisa para eu ver você comendo. E eu vou comendo o meu chocolate quando você estiver comendo. Beleza, beleza, fechou. Então tá bom, vamos ver. Tu vai ficar orgulhoso, cara. Tu vai ver. Só para saber por que eu trouxe milka. Por que eu sabia que era milka. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Por isso que eu sabia que era milka, ó. Pega aí. Põe aqui no kit. Explica, explica isso aí. O quê? O quê? Você tem explicação para isso aqui, cara? É porque é para as visitas. É, é engraçado que eu não comi nenhuma até agora, cara. É porque você não é visita, né? Você é camp. É verdade. Lá no Rio vai ser pior. Olha, e para o rapaziada que estiver procurando um treinador que consegue encaixar na sua dieta, de fato encaixar, sem te prejudicar, mano, agora não é brincadeira não, cara. É o Manu, de verdade. A mudança metabólica que ele fez comigo, até usando esse tipo de alimento mesmo, rapaziada. Coisa que eu nunca tinha usado antes, que eu não usava, porque era muito estrito, muito... Eu ficava fazendo cardio o tempo todo, tipo, comendo igual uma biquíni, engordando pra caramba. E eu estava com um problema muito grande de saúde quando a gente se encontrou. E, cara, a gente... De fato, o Manu me pegou no meu pior físico e me levou para o meu melhor, rapaziada. E eu pude comer chocolate, pude comer o bolinho. Por isso que eu estou falando, mano, que vai ser fácil para isso aqui. Porque, assim, o tanto que você já flexibilizou na minha dieta e encaixou e conseguiu entregar um físico legal, tipo, já tive muita mordomia, entendeu? Sofrer um pouco agora, que é o certo a se fazer, tipo, não vai ser, não vai ser, tipo, muito sofrido. Você conquistou a possibilidade de ter uma dieta mais livre, né? Você vai ter que conquistar isso de novo agora. Mas só um pouquinho de tempo já alivia de novo. Então, aqui, rapaziada. Aqui, tchau pra vocês, tá? Outra hora a gente conversa, valeu. E embaixo também. Segunda sessão? Essa aqui não tinha... Oh, filho da mãe, cara! Essa aqui, essa aqui ataca mais a minha cabeça. Essa é pior pra mim, mano. Essa é pior pra mim, porque eu sou apaixonado de salgadinho, torcida, tudo que é salgado, me pega, mano. Tchau pra vocês, que eu vou cozinhar meu frango ali. De boa, valeu. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Dá uma pausa aí, que depois de hoje tem que cozinhar ainda. Maneiro isso aí. Tchau. Tchau. Tá legal que cê tá arrumando a mesa, Dani. É tão cheiroso, muito gostoso. O Leandro vai poder comer, amor? Ou ele vai ter que ficar... O Leandro vai poder comer. Ele tem o que ele tem pra comer aí. Ou ele pode desistir da competição e comer jato com a gente. Ele que sabe. Ele não vou tá lá, né? Olha, bebê. Ele está no seu lugar. O que que cê quer comer, Dani? Diz pra mim. Marmita. Marmita? Tá faltando um prato aqui, não tá não, Manu? Não, tá no pote ali, ó. Ele tá comendo em pé, esse mal-educado ainda. Come na frente todo mundo. Come na frente todo mundo. Tem educação. Eu sou mal-educado, vai comer na frente todo mundo. Eu? Você já tá comendo. Eu tô com fome, eu tenho coisa de dieta. Mas comida é comida, não é? Você come junto. Deu a hora, deu a hora. A minha esposa está arrumando a mesa. Deu a hora, deu a hora. Então senta na mesa, né? Se você tá nessa aí, esperar a Japinha pra comer em casa quinta-feira à noite, eu tô aqui, ó. Faz assim, sente o cheirinho do japa e come o frango e o arroz. Vai indo assim, sente o cheirinho do japa e bota o frango e o arroz na boca. É bacana não, você falou que ia me levar lá, hein? Quer uma pouquinho? Você falou que na próxima vez que eu vier, você ia me levar lá, aí você pediu o jantar. Então, na próxima vez que você vier. Se tiver com o físico em dia, daí a gente come lá. Eu ainda pago pra você. Agora até lá, tem que conquistar muita coisa ainda, né? Eu acho que esse aqui tá um pouco cru. Eu ia ficar um pouco maior. Então, mas é o que eu quis fazer um frango numa pegada meio japa, entendeu? Pra você não sentir excluído. É pra que eu maçaricale. Mas assim, ó. Eu vou sofrer da mesma dor que você, tá? Aquilo eu não como, isso eu não como, 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 eu não como. Qual que você come? Só como bateraça, ó. Que é arroz e salmão, então você tá comendo arroz e frango, não é? Então, eu vou comer arroz e salmão. Deixa eu ver o que você come, deixa eu ver. Só o que você come. É esse aqui. Deixa eu abrir. Não precisa. Esse aqui que eu como, bateraça. Porra, eles botaram, aí eu não vou comer, que eles botaram... Tá reclamando do quê? Reclama, continua reclamando, vai. Eles tão botando... Ovas. Ovas. Só tirando. Fena da p... Você não gosta do arroz? É muito forte o sabor, você gosta? É que é uma delícia. Eu não curto o meu... Eu gosto do meu frango, gosto do meu arroz. Eu gosto do meu dinheiro. Vai comer na raiva, vai comer no ódio. Botaram ovas mesmo, velho. Ai, tá ruim? Nossa senhora, verdade, né? Que ruim tá essa aí, né? Vai ficar ruim pra caramba pra você comer, né, cara? Nossa senhora. Ah, não é a mesma coisa. Que triste, vocês vão sofrer, vocês vão ter que comer o bateraça com ovas, né, Dani? Eu sou que sofrer. Tem o bombom de morango lá, mano? Ai, meu Deus do céu. Tem. Bombom de morango, chocolate, morango, leite, condensado. Então eu vou comer. É muito fácil, mano. É o que tem pra hoje. Vamos comer, então. Nossa, eu quero competir, né? Ninguém obrigou o cara a competir. É isso que a galera precisa colocar na cabeça. Se você quer competir, é problema seu. Bacana, tem que ser elogiado, tem que ser valorizado. Mas é problema seu. As outras pessoas não têm que pagar o preço por isso. E não tem que ficar ouvindo desaforo. E o negócio é grosso. Você escolheu, é teu objetivo, que é top pra caramba. Mas é só você. O resto tem que seguir a vida. E não tem que ficar putinho descontando os outros, não. É o que ele falou. Você escolheu a parada, faz a parada. Mesmo que você reclame, é o menos fácil. Fazer o quê? A qualquer zero eu posso, rapaziada. Entendeu? É? Gostar, Patrick. O meu também gostaria. Come um, pega na mãozinha, come um lá só pra homenagem. Come aí, Patrick. Vai lá. Vai lá, Patrick. Vai. Sinta-se à vontade. Vai, patequeira. Por mim. Nossa, que favosão, hein? É muito bom, cara. Tá empolgado, hein, baby? Nossa, é bom mesmo. Não pega não. Agora eu sei que é bom. Agora eu sei que é bom. Esse nossa é bom mesmo foi verdadeiro. O primeiro foi... O primeiro foi só o protocolo social. Quando é bom, o cara pega um segundo, né? Cadê, Patrick? Por uma semana vai continuar, hein? Tchau, tchau, tchau.